Na capa, em destaque, entrevista com Joseph Mancinelli, vice-presidente internacional da Liuna. Toronto lança registro para arrendamentos de curta duração. Filme Elo, de realização portuguesa, na seleção de curtas de Toronto. Ontario lança planos de gestão Covid-19 para escolas. E em Portugal, festa do avante com lugares sentados, com máscara e álcool limitado. E mercado de transferências nos três grandes. Na página 3, várias cidades canadianas palco de protestos anti-racismo no último sábado de agosto. Nas páginas 8 e 9, vice-presidente internacional da Liuna revela desafios na construção em tempos de pandemia. Em entrevista ao Correio da Manhã Canadá, Joseph Mancinelli referiu a importância do Labor Day e também a presença da comunidade portuguesa na organização. Na página 10, Toronto lança registro para arrendamentos de curta duração. Novo sistema destina-se a quem aluga casa por menos de 28 dias. Na página 11, filme Elo, de Alexandra Ramirez, foi selecionada para o Festival Internacional de Cinema de Toronto, na secção de curtas metragens. Realizadora portuguesa já tinha estado presente no festival em 2017, com o seu anterior trabalho. Na página 20, Ontário lança plano de gestão Covid-19 para as escolas. Documento de orientação foi apresentado pelo governo e plano de financiamento chega aos 300 milhões. Na página 24 e 25, em Portugal, Avante sentado com máscara e álcool limitado. Regras de segurança já estão a ser postas em prática na Atalaia. Palco da rentrée comunista com a festa do Avante, este ano com muitas limitações devido à Covid-19. Na página 28, no Desporto, Darwin já não foge ao Benfica. Reforço uruguaio vai custar 25 milhões aos encarnados. Na página 30, Taremi assina pelo Futebol Clube do Porto até 2024. Na página 32, veja a informação completa do mercado de transferências, com todas as movimentações de jogadores confirmadas até ao momento na Primeira Liga. Correio da Manhã, Canadá. Todas as terças-feiras, mais perto de si. Correio da Manhã, Canadá, 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 Canad